Santíssima, graças a Deus, estamos aqui, boa noite Mateus, amado irmão, amada irmã, hoje o Senhor quer nos deixar aí uma mensagem de conforto, de calmaria, de paz, que eu acho que é aquilo que a gente está precisando, muita paz, muita luz, muito discernimento no nosso caminho, na nossa vida, é o que Deus está precisando, amado irmão, amada irmã, então, nosso Senhor Jesus Cristo é o Deus da paz, nos conta no evangelho, em várias partes do evangelho, sempre que Jesus entrava em algum lugar, ele dizia o que? A paz esteja convosco, né, Jesus ele dizia isso, a paz esteja convosco, ele também disse aos apóstolos, antes da sua subida ao céu, né, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, né, não olheis os vossos pecados, mas a fé que anima a nossa igreja, né, dá ele segundo a paz e unidade, né, nós pedimos ao Senhor que nos dê essa paz, nós pedimos ao Senhor Jesus que venha, né, nos lavar com a sua misericórdia, venha trazer a paz para o nosso coração, a gente está vivendo num mundo tão agitado, né, tão agitado, tão barulhento, um mundo tão sensualizado, vamos dizer assim, um mundo tão, é, vamos dizer assim, a palavra, um mundo às vezes até mesmo perturbado, né, tanto barulho, tanta, tanto desassossego, né, que às vezes dá vontade da gente falar igual salmista, né, ai se eu tivesse asas como de pomba, né, para sair voando, né, como dizia um amigo meu, seria muito fácil a gente fazer isso com os problemas, né, se a gente escondesse debaixo da cama e quando a gente, ou debaixo das cobertas e quando a gente saísse de lá, não tivesse mais problema, seria muito fácil, não é verdade? Mas o Senhor está conosco, Jesus está conosco nesse barco, o Senhor está conosco nos ajudando, Jesus nunca nos abandonou, às vezes a gente fica assim meio perdido da vida mesmo, né, eu tenho atendido muitas orações ultimamente, né, a gente como missionário mesmo, como ministro de cura e libertação, as pessoas nos ligam mesmo, né, pedindo oração, pedindo ajuda, é, com pensamentos suicidas, pessoas depressivas, até mesmo pessoas que ficam muito fechadas dentro de casa, às vezes fica assim meio perdida mesmo, né, com certas situações, meu irmão e minha irmã, mas é isso que Deus vem dizer para nós hoje, você que está nos ouvindo, a paz esteja convosco, fique em paz, fique em paz com você mesmo, fique em paz com Deus, fique em paz com os irmãos, tantas e tantas coisas acontecendo, tantas guerras, né, não somente lá nos outros países, mas dentro de nós mesmos, às vezes tem guerra, né, às vezes a gente entra em guerra, em batalha espiritual dentro de nós mesmos, né, às vezes a gente pensa que, ah, nada dá certo, nada vai para frente, eu estou lutando, tem não sei quantos anos, não funciona, meu marido não se converte, minha esposa não sei o que, é meu filho só quer saber de andar com gente que não presta, a gente escuta de tudo, né, mas o que eu posso dizer é isso, fique em paz, vamos ficar em paz, porque a gritaria, a baixaria, o escândalo, a desavença, isso não adianta nada, né, se fosse, se tivesse alguma resolução, né, se tivesse alguma resolução, as guerras, não teria tanta morte, morte de inocentes, né, isso aí guerra, como eu disse, às vezes até mesmo guerra com vizinhos, guerra com outras pessoas, o mundo parece que é tão fácil, né, você perder as estribeiras, como dizia meu avô, é tão fácil você perder as estribeiras com as coisas, mas a gente tem que respirar, colocar a fé no nosso Deus, por isso, meu irmão, coloca a mão no seu coração nesse momento, faz esse minutinho de silêncio, aonde você estiver, às vezes, eu queria até dizer isso, tem pessoas que querem escutar o momento da oração, querem entrar em conexão com Deus, mas tem outras coisas, outro rádio ligado para lá, com outra música, é gente gritando, é cachorra latino, né, e tanta coisa, mas assim, a gente tem que silenciar o nosso coração, se a gente quer, como se diz, entrar em conexão com Deus, a gente tem que nos recolher, Jesus fazia isso, é normal isso, é normal de vez em quando você se recolher, você ter um tempo para você, um tempo para cuidar de você, um tempo, né, tem tempo para tudo, como diz no livro do Eclesiástico, né, há tempo para comer, há tempo para beber, tempo para sorrir, tempo para chorar, né, tempo para cantar, tempo para silenciar, tempo para dormir e tempo para acordar, tem tempo para tudo, e a gente, às vezes, está tão acelerado que quer fazer tudo ao mesmo tempo, quer mandar até em Deus, né, então, que nada possa tirar o nosso sossego, como dizia Santa Clara, não percamos de vista, não perca de vista o seu ponto de partida, olha para Jesus, faz isso, usa a sua imaginação, fecha seus olhos, se coloca na presença de Jesus, imagine você ali no jardim com Jesus Cristo, dá um abraço em Jesus, respira fundo, deixa sair, deixa sair de você essa angústia, essa raiva, esse desejo de vingança, às vezes, dos outros, deixa sair isso do seu coração, entrega isso para Deus, como dizia o próprio Senhor Jesus, né, entrega para mim esse fardo pesado, entrega para mim essa raiva, essa angústia, esse peso, entrega isso para mim, deixa que eu te alivie, não faz isso, ô Senhor, eu estou aqui na Tua presença, Mestre Jesus, eu quero te entregar, Senhor, te entregar essa angústia, essa dor de cabeça, quero te entregar, Senhor Jesus, toda essa inquietação que está dentro de mim, esse desespero, esse medo do futuro, essa falta de fé, eu te entrego isso, Senhor, te entrego, Senhor Jesus, toda essa inquietação, essa perturbação que está na minha mente, Mestre Jesus, eu te entrego isso, te entrego, Senhor Jesus, as minhas dores, te entrego os meus pecados, eu te dou os meus pecados, Senhor, te entrego as minhas faltas, te entrego minhas misérias, eu te entrego, Senhor, te entrego, Senhor Jesus, todo esse piso, todo esse cansaço, todo esse fardo pesado que eu estou carregando, eu te entrego, Senhor Jesus, toda essa cruz que não é minha, todo esse mal-estar, te entrego, Senhor, todos os meus problemas, os meus impossíveis, minhas necessidades mais urgentes, ô Senhor, traz paz para o meu coração, acalma meu coração, acalma, Senhor, a minha tempestade, fazei que se cale, Senhor, todas essas tempestades na minha vida, tem misericórdia de mim, ô Senhor Jesus, misericórdia de mim, lava-me, Senhor, com as águas vivas do Espírito Santo, sopra, Senhor Jesus, o sopro da paz, o sopro da paz, o sopro da vida do Espírito Santo, acalma, Senhor, o meu coração, acalma, Senhor, as minhas tempestades, dai-me, Senhor, o refrigério, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, Senhor, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Diga isso, eu entrego, Senhor Jesus, as rédeas dessa carruagem que é a minha vida, nas mãos do Senhor, cuide de tudo, Senhor Jesus, acalma o meu coração, põe Tuas mãos, meu Jesus, na minha cabeça, e se for da Tua vontade, meu Rei, meu Salvador, quando eu for dormir, dai-me um repouso no Espírito Santo, dai-me, Senhor, a Vossa paz, amém. Amado irmão, queria lembrar você também da programação da Semana Santa, aqui da Catedral de Patos de Minas, a partir do dia 10 do 4, já vamos ter a Missa de Ramos, né, na parte da manhã, 8 horas da manhã, na praça ali Dom Eduardo, aquela praça do Cruzeiro, atrás da Catedral, a partir do dia 4, né, o Domingo de Ramos, temos aí toda a programação da Semana Santa, e a quinta-feira é santa, né, 9 horas da manhã, a Missa do Crisma, vamos ter toda a programação da Semana Santa, abre seu coração para Deus, estamos na quaresma, como eu disse ontem, três semanas se passaram, mas ainda temos três semanas para frente, não deixe que a graça de Deus passe na sua vida, e você às vezes fique perdido, eu costumo dizer isso, que esses momentos de oração, é importante a gente fazer o nosso silêncio, entrar em conexão com Deus, porque esses momentos de oração aí, a Semana Santa, é igual quando você está perdido num deserto, passando às vezes fome, passando sede, e aparece um cavalo arriado, se você não monta nele, se você não aproveita, não entra no rebanho, não entra no cardume, você fica para trás, então pega na mão de Deus, vamos para a igreja, vamos deixar esse orgulho, essa resistência, vamos deixar Deus entrar na nossa vida, tudo passa, vai tocar uma música agora, o Mateus vai colocar uma música ali, eu queria que você escutasse ela, o padre Antônio vai dar a benção primeiro, mas depois, já deixei sua água, seu tercinho, seus objetos de devoção, mas vai tocar uma música aqui, uma música de Santa Teresa d'Ávila, ela acalma muito o nosso coração, tudo passa, só Deus, permanece, só Deus, só a graça de Deus, nos basta, amém? Fique com Deus, até o próximo encontro, se Deus quiser. Tem mais um recadinho aí, do padre Sebastião, missionário, que ele gostaria que você, comunicasse aos ouvintes. Ah sim, do padre Sebastião aqui, ele avisa que a partir do dia, de abril, na matriz de Nossa Senhora da Abadia, aquela naquele bairro lá em cima, lá no... São Francisco. Isto, Nossa Senhora da Abadia, aquela igrejinha mais antiga, né? Todas as terças, todas as terças, desculpa, todas as quartas-feiras, né? Às 19 horas, haverá a Santa Missa dos Devotos, de Nossa Senhora da Abadia, a partir de abril, olha só. E todo dia 15 de cada mês, porque o dia de Nossa Senhora da Abadia é dia 15 de agosto, né? Então, todo dia 15 de cada mês, haverá a Santa Missa dedicada à Nossa Senhora da Abadia, lá na matriz dela, né? Então, vai lá, deixa seus pedidos, lá nos pede Nossa Senhora da Abadia, tem uma caixinha, uma caixa grande lá, pra você colocar seus pedidos. Olha, Nossa Senhora da Abadia é muito milagrosa, viu? Assim, Nossa Senhora com todos seus títulos de honra, mas a Mãe Abadia, aqui na nossa região, ela é muito milagrosa, né? Então, e pra maiores informações também, né? No escritório paroquial, né, Matheus? É 3821-1881, se você quer deixar também seus pedidos de oração, pra Nossa Senhora da Abadia. Amém? Era isso, né, Matheus? Eu tinha esquecido, obrigado por ter me lembrado. Então, meu irmão, fica aí com a bênção do Padre Antônio, nosso grande Padre Antônio, aqui da matriz, da Catedral de Patos de Minas, Catedral de Santo Antônio, nosso grande padroeiro, a bênção dos objetos, a bênção da água, e logo após a música, pra acalmar o nosso coração. Fique com Deus, até o próximo encontro, se Deus quiser. Boa noite para você, meu querido irmão, minha querida irmã, sou o Padre Antônio Alves, Parco da Catedral de Santo Antônio. Você que, nessa terça-feira, reza conosco, suplicamos a bênção de Deus sobre você, sua família. E aí